Afinal, quanto tempo precisa ter de casamento ou de união estável para um cônjuge ou companheiro de português ou portuguesa ter direito à nacionalidade portuguesa? Você não sabe? Tá na dúvida? Eu vou responder definitivamente nesse vídeo. Vem comigo! Olá, cônjuge ou companheiro de português ou portuguesa. Eu sou a Mariana Oliveira, assessora da DNA Cidadania, assessoria que transforma você, brasileiro, em cidadão europeu. Bom, hoje eu vou falar de forma definitiva qual que é o prazo que você precisa ter de casamento ou de união estável para poder conseguir a sua cidadania portuguesa. Eu resolvi gravar esse vídeo por quê? Porque a gente recebeu um comentário no nosso canal do YouTube e uma pessoa respondeu esse comentário para o nosso canal do YouTube. Veja o que elas falaram. A Daniele perguntou o seguinte Olá, sou casada com português e ainda não tenho filhos. Fui informada pelo CEF que posso dar entrada na minha cidadania em três anos. A Dayana respondeu para a Daniele o seguinte Daniele, é isso mesmo. Não entendi por que a moça se refere a filhos. Isso não tem nada a ver. Bom, a moça aqui vai responder hoje. É o seguinte Segundo a lei, que é o artigo terceiro da lei de nacionalidade para um cônjuge ou companheiro de português ter direito à nacionalidade ele precisa comprovar três anos de casamento ou três anos de união. Isso é que está na lei. Ponto. Mas a lei da comprovação dos três anos de união também precisa provar vínculos com Portugal. E esses vínculos são vínculos territoriais ou seja, comprovativo de morada comprovativo de IRS a vida realmente, né? De quem vive em Portugal. Então, Daniele, se você ouviu isso do CEF isso significa que você está em Portugal. Então, após três anos de união, de casamento você realmente vai ter direito à nacionalidade portuguesa. Acontece que a maioria dos nossos clientes não está em Portugal está no Brasil ou está aí pelo mundo. Então, a partir... Depois, na verdade depois de 2017 de meados de 2017 que teve a alteração legal que é a nova lei de netos nesta lei nesta alteração legal os cônjuges e companheiros tiveram benefício da presunção dos vínculos. Então, para que você, cônjuge ou companheiro seja beneficiado com a presunção dos vínculos com Portugal você tem que ter alguns requisitos. Primeiro requisito ser casado ou viver em união estável com o português originário que é aquele que adquire a nacionalidade por atribuição ou o português de origem mesmo. O segundo requisito você tem que ser brasileiro ou nacional de país da língua portuguesa. O terceiro requisito são os filhos. Então, você tem que ter três anos de casado ou de união estável com filhos em comum com o seu português ou portuguesa ou cinco anos de casado ou de união sem filhos em comum com o seu português ou portuguesa. Então, essa questão dos filhos se refere à presunção dos vínculos. Por quê? Se você é brasileiro se você, por exemplo é casado com português ou portuguesa naturalizado essa presunção dos vínculos não existe. Então, você precisa realmente provar vínculos com Portugal precisa estar vivendo aqui em Portugal. Agora, se você é casado com português originário e é brasileiro e é casado com português originário ou português de origem você tem o benefício da presunção dos vínculos e daí que entra a questão dos filhos. Então, recapitulando. Se você é casado há três anos com português você tem direito à nacionalidade independente se o português é originário ou se o português é naturalizado mas você precisa provar vínculos com Portugal. Agora, se você mora no Brasil e não tem como provar vínculos com Portugal desde 2017 desde meados de 2017 com a nova lei passou a ser presumido os vínculos com Portugal para os cônjuges casados com português originário natural da língua portuguesa com três anos de casado ou de união com filhos em comum ou cinco anos de casado ou de união sem filhos em comum. Então, essa questão dos filhos se refere a presunção dos vínculos e não relativamente realmente ao direito da nacionalidade. A Daniele me mandou uma outra mensagem falando que eles que ela e o marido vão morar na França e daí como é que fica essa questão dos vínculos? Não fica né? Não fica porque precisa estar morando em Portugal para poder ter os vínculos com o território português. Então, daí entra o quê? A presunção dos vínculos. Por quê? Quando vocês completarem três anos de casado se vocês não tiverem se você não tiver vínculos com Portugal para provar e se tiverem um bebê em comum ok, você vai ter direito. Se você não tiver um bebê e não tiver os vínculos para provar você vai ter que esperar os cinco anos de matrimônio. Se você não tem filhos com o seu português e se você não tem como provar vínculos com o Portugal ou seja se você não mora em Portugal se você mora no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo você passa a ter direito à nacionalidade portuguesa após cinco anos de casado e não três. Então, precisa ter cinco anos de casado para poder garantir o seu direito. Ok? Espero ter esclarecido para você Daniel e para você que é cônjuge de português e que quer a sua cidadania portuguesa pelo casamento. Então, nos siga em nossas redes sociais se inscreve aqui no canal para saber mais sobre nacionalidade e também manda sua dúvida para nós escreve aqui nos comentários ou em qualquer outro vídeo o seu comentário porque em breve eu faço um vídeo especialmente para você. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!